Fala rapaziada! Bom, hoje um eventinho é bem simples aí. Só a mesa, o equipamento de DJ e o computador. Tô fazendo um evento pro evento, tipo um amigo aí, parceiro. Vamo que vamo. Correria DJ começando agora pra vocês. Hoje é mel com açúcar, né? Desse jeito que eu gosto, tá sempre assim. Vambora! Cheguei no local, tudo montado. Agora é só aguardar. Esqueci a extensão aí, não vou ligar o painel, mas é bom o tempo que faz que eu pague, né? Eu tô a serviço de ouro. Hoje não tenho telão não. Hoje vai ser só música. Vamo que vamo, né, galera? Hoje é só tocar e ir embora. Maravilha! Começando aí. Vamo nessa aí de pista aí, ó. Vambora, vambora! Vambora, a galera é curtinha, né, hein? Olha, a minhauzinha é chupeta, só desmontar isso aqui e bora. Fala, galera! Aí, maravilha! Tá tudo em casa já, chegando em casa. Tranquilinho, dá um aparelho no massa ali pra gente pranchar. Meu amigo me levou. É nóis! Isso aí! Aí, maravilha! Galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho de educações, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, valeu! E é sempre um prazer aí fazer evento pra vocês, vídeo pra vocês, e gravando um pouquinho da cotidiana aí. Aí, ó. Mole, melzinho no chupeto. Tamo junto! Tchau!